Quase 5 milhões de meninas tomaram a vacina contra o HPV, o que representa 97% do público-alvo. E cerca de 2,6 milhões de jovens foram imunizadas com a segunda dose. Desde março deste ano, o Ministério da Saúde passou a ofertar no Sistema Único de Saúde a vacina contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos. A campanha teve como objetivo imunizar esse público-alvo contra a doença responsável por 70% dos casos de câncer do colo do útero, o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a terceira causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. As adolescentes foram então vacinadas com a primeira dose e, em setembro, começaram a receber a segunda dose da vacina.